O destino de toda adoração, Senhor O destino de toda adoração, Senhor Eu me rendo a Ti e reconheço o meu estado Mas hoje estou aqui pra confessar os meus pecados Pai, eu reconheço o quanto eu fui errado Mas hoje eu me prostro e me entrego em Teus braços Em Teus braços é onde eu quero estar Em Teus braços é o meu lugar Em Teus braços é onde eu quero estar Em Teus braços é o meu lugar Eu me rendo a Ti e reconheço o meu estado Mas hoje estou aqui pra confessar os meus pecados Pai, eu reconheço o quanto eu fui errado Mas hoje eu me prostro e me entrego em Teus braços Em Teus braços é onde eu quero estar Em Teus braços é onde eu quero estar, Senhor Em Teus braços é onde eu quero estar, Senhor Em Teus braços é o meu lugar Este 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 é o meu lugar seguro Em Teus braços Oh, me chama de filho Me chama de filho Me chama de filho Me chama de filho Oh, me chama Me chama de filho Me chama de filho Me chama de filho Me chama de filho Outra vez É onde eu quero estar Em Teus braços é o meu lugar Em Teus braços é onde eu quero estar, Senhor Em Teus braços é o meu lugar Sim, eu me rendo a Ti Sim, eu me rendo a Ti Sim, eu me rendo a Ti Meu Pai Sim, eu me rendo a Ti Nós somos filhos amados, Senhor E nos rendemos diante da Tua paternidade Sabe quando eu escrevi essa canção É... O refrão dela surgiu num ambiente de adoração Foi lindo, maravilhoso E a gente participou de uma conferência Tocou somente o refrão A gente viu a glória de Deus Encher aquele lugar Filhos voltando pra casa E aquilo ficou no meu coração Eu voltei pra casa Durante a semana Peguei o violão Em alguns dias da semana Ao meio-dia Abri mão do almoço E eu disse, Senhor Fala comigo através disso Porque eu sei que o Senhor Quer fazer algo através dessa canção Daquilo que o Senhor está liberando E o Senhor me levou pra Isaías 6 Quando ele vê a glória de Deus E a palavra diz que Quando Isaías vê a glória de Deus A primeira coisa que ele faz Ele reconhece quem ele é A primeira coisa que ele faz Ele diz, Senhor Eu não sou digno de ser chamado filho E nem mesmo digno de ser chamado teu servo Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E o mais lindo é que Quando ele reconhece a sua falha O Senhor Um anjo pega uma brasa do altar Toca sobre os seus lábios E diz, o seu pecado é perdoado Sabe? E aí eu fiquei mergulhando naquilo Comecei a escrever a canção Pai, eu me rendo a ti E reconheço o meu estado Enquanto eu estava escrevendo Deus me levou pra Lucas 15 Ou 19 Agora eu não me recordo Mas é a passagem do filho pródigo E Deus me fez Remoer aquela passagem do filho pródigo E ele me levou no exato momento Quando aquele filho volta pra casa E aquele exato momento Que a palavra diz Que o pai estava esperando ele De braços abertos O mais lindo é que Deus só pode fazer algo Através das nossas vidas Quando nós reconhecemos As nossas limitações Quando nós reconhecemos Que somos impuros Que somos limitados Sabe aquele jovem Que se afastou do pai E pediu a parte da herança Ele se afastou Mas teve um momento Da trajetória Que ele reconheceu Eu estou longe de casa E eu errei E decidiu voltar Quando eu comecei a escrever Essa canção Eu comecei a cair lágrimas Eu disse Senhor Que essa canção Quando for tocada Em alguns lugares Que os filhos Possam voltar pra casa Logo semanas depois Um lugar onde a gente Adorava a Deus Era numa casa Num ambiente simples Nós começamos a cantar Essa canção E tinha jovens Na outra casa Que estavam prontos A ir pra uma festa Bebendo E de repente Eles entraram Na casa Onde nós estávamos E naquele momento Eu não vi nada Eu estava adorando a Deus Mas eu vi Aqueles jovens Se dobrarem Diante do Senhor E choravam 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 Depois no final do culto O meu pastor Na época Me chamou cara Eles vieram aqui E disseram Que quando eles Estavam escutando A canção Deus tocou No coração deles Pra vir aqui Eles estavam Afastados de Jesus E eles queriam voltar Sabe Quando nós Reconhecemos Quem nós somos Quando você Reconhecer O estado Que você está Você abre margem Pra o Espírito Santo Mover em você Pra que o Pai Possa tocar em você E curar as suas feridas Nessa noite O Senhor está Te chamando Filho e filha Que está aqui Você que está Longe da casa Do Pai Você que não tem Mais Tendo prazer Na casa do Senhor O Senhor está Te chamando Nessa noite E eu quero Te convidar A se render A os pés deles Eu quero Te convidar A se render A os pés da cruz Nessa noite Neste lugar Oh Jesus Nós queremos Nos render Diante de Ti Pai Porque nós Reconhecemos A sua paternidade Sobre nós Sabe Há poucos meses Eu tive uma filha Linda Maravilhosa Está aqui Um presente De Deus Para nós Esses dias Eu estava Segurando ela De manhã cedo Cinco horas da manhã Irmão Misericórdia Quem é pai De recém-nascida Eu embalando Ela Bem novinha Bem pequenininha E Deus Falou comigo Assim Filho Você ama Sua filha Eu disse Meu Deus Eu faria tudo Por ela É meio clássico Meio clichê O pai De filho Falar isso E Deus Ministrando comigo Você ama Sua filha E quando ela Crescer Se ela errar Com você Você vai amar Ela Vou amar Ela E se ela acertar E fazer as coisas Bem Você vai amar Ela Vou amar Ela Filho Da mesma maneira É assim O meu amor Por você Eu te amo Independente De se você Tira nota boa Ou não Eu te amo Independente Daquilo que você Está vivendo Ou não Nessa noite O que o pai Está dizendo Para você É filho Eu te amo Talvez o estado Que você estar Nesse momento Não é o do melhor A vida com o que você Está vivendo Não é a melhor Mas o pai Está dizendo Para você Eu te amo Filho Eu te amo Será que você Pode levantar As suas mãos E dizer Se eu me rendo Se eu me rendo a ti Se eu me rendo a ti Se eu me rendo Meu pai Se eu me rendo a ti Se eu me rendo a ti Se eu me rendo a ti Se eu me rendo Meu pai Se eu me rendo a ti Sim, eu me reto a Ti Sim, eu me reto a Ti Eu não posso Não posso perder esse momento Tem um convite aqui Você entendeu que tem um convite? Você entendeu que Deus levantou o Will Agora aqui Pra falar pra você, você tem um pai E tá esperando você? Você entendeu o que Deus usou o Will Pra falar aqui? Que não importa se você usou droga ontem Ele tá dizendo, você é meu filho, eu te amo igual Pode voltar pra casa Eu te recebo, eu tô esperando você Então se você tá aqui E essa palavra, enquanto ele ministrou Falou com você, eu não vou nem pregar Se você tá aqui, vem aqui na frente A gente quer abraçar você O pai tá esperando Vem cá Pode vir, vem cá Pode vir, vem cá Pode vir, vem cá Não, vem cá Pode vir Pode vir Vem cá Vem aqui na frente Vem aqui na frente Vem aqui na frente O Senhor tá dizendo Você é meu filho Eu quero você de volta Não, você não tá entendendo O filho tá voltando pra casa Não, você ainda não entendeu Os filhos estão voltando pra casa Os filhos estão voltando pra casa Pode ministrar essa canção, Will Pode ministrar Vou pedir pros irmãos Líderes de convívio Os pastores vêm aqui abraçar esses irmãos Vem cá Os líderes de convívio Por favor, rápido Dá tempo, tá? Enquanto a canção é ministrada Você pode vir aqui Se eu me rendo a Ti Se eu me rendo Meu Pai Dá tempo, se renda Se eu me rendo a Ti Se eu me rendo a Ti Se eu me rendo Meu Pai Aleluia Volta pra casa Volta pra casa Aleluia Aleluia Tem filhos sendo renovados Do Espírito Santo aqui na frente Voltando a orar em outras línguas Quantos podem celebrar isso, gente? Aleluia Se eu me rendo a Ti Se eu me rendo a Ti Se eu me rendo a Ti Se eu me rendo Meu Pai Se eu me rendo a Ti Se eu me rende a Ti Se eu me rendo a Ti Se eu me rendo a Ti Eu sei, eu sei Você já andou com Deus E o que você fez da vergonha Porque você conhece o seu pai, você sabe que o seu pai é santo E você tem vergonha, como é que eu vou chegar perto dele? Eu andei na prostituição, ele não estava lá Eu fiz coisas, falei coisas que eu tenho vergonha de pronunciar Como é que eu volto para a casa do meu pai? A casa do meu pai é uma casa de... dos irmãos Que não erram Não, esse ensino não foi equilibrado para você É verdade, o seu pai é santo Vou repetir, é verdade, o seu pai é santo Mas o que deixa você santo não é o seu esforço O que deixa você parecido com o seu pai é ficar perto dele Quanto mais perto de Deus você fica, mais parecido com o seu pai você fica E Deus está dizendo para você Filho, eu sei onde você andou Eu sei o que você falou E sei o que você fez Eu não tenho problema com isso Porque o meu sangue é poderoso para purificar qualquer pecado Meu sangue é poderoso para cobrir qualquer pecado Por isso que a graça está aqui sobre nós Tem graça, a gente recebe esses irmãos de volta Nós recebemos esses irmãos de volta Eles estão voltando para a casa do pai E nós dizemos, são bem-vindos São bem-vindos São bem-vindos São bem-vindos São bem-vindos Você é bem-vinda Você é bem-vinda Você é bem-vindo Vocês são bem-vindos Aleluia Aleluia Amém.